Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos Por Que Não Outros Conteúdos Hoje vou estar mostrando aqui no canal a confecção de um aparador de canto Eu recebi essa encomenda de uma pessoa que conheceu meus trabalhos por outra pessoa E gostou muito e me pediu para me confeccionar esse aparador Bom, as tolas já estão aqui cortadas Eu vou passar as medidas para vocês, para que vocês fiquem cientes do tamanho desse aparador de canto Ele pode ser feito em diversos tamanhos, em diversos modelos também Isso fica a critério de cada pessoa que vai criar uma peça dessa Bom, vamos lá O tampo vai ter 85 de largura e 28 de comprimento e 95 de altura Já contando com as rodinhas, são 4 rodinhas que vai ter essa peça Beleza? A tábua que vai ser usada, antes que as pessoas me perguntem, são tábua de pinos A pessoa me pediu para fazer nesse material, porque é um material mais em conta, né? E vai ser feito nela, ok? Mas a qualidade vai ficar muito boa e vocês vão poder acompanhar essa finalização desse pequeno projeto É isso aí e vamos lá E vai ser feito nela, ok? Olha gente, eu esqueci de mostrar para vocês a colagem dessa peça aqui de cima Que ela tem 28 de largura por 40 de comprimento Que vai ser a altura, né? Onde vai ser apoiada aqui a prateleira do meio Nessa parte de 40 por 28, que são duas partes Cada lateral vai ter uma O engrossamento aqui, cada madeira dessa aqui, ela tem 20 milímetros de espessura Então a soma das duas vai dar 40 Por quê? Porque eu vou estar utilizando esses rodízios aqui Eu tenho essa, mas são, gostam de ser utilizado 4 Peças dessa E a base dela é de 40 por 40 milímetros Então eu precisei fazer esse engrossamento Para poder utilizar essas rodinhas, ok? Então, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês Era o processo da colagem Mas já estou aproveitando e já estou mostrando também Logo essa parte do engrossamento E o porquê, né? Então está aqui a explicação, beleza? É isso aí, vamos continuar assistindo o vídeo Olha, pessoal, eu vou estar agora passando essa tauba aqui Que é o tampo do aparador Na fresa romana Que é essa fresa aqui, ó Eu vou estar utilizando uma tupia e vou estar fazendo isso Se pode fazer a quebra de canto Ou você deixar ela normal Isso aí fica a critério A critério de quem está fazendo a peça Ou os equipamentos que tem, ok? Eu como dei essa opção para ficar um móvel bem bacana Aí eu vou estar utilizando essa quebra de canto aqui na tauba Com essa fresa romana aqui, ó Beleza? Uma coisa muito importante É deixar aqui frisado nesse projetinho No caso que eu vou estar usando a fresa aqui A fresa não, perdão A tupia, que é um equipamento que faz uma zoada tremenda Não só ela, mas os demais equipamentos que eu uso A motor Eu uso sempre aqui, ó Um protetor de ouvido E o óculos também Principalmente para esse trabalho aqui, ó Ok? Então vamos lá Pronto, gente O quebra-canto da tauba Já foram feitos com a fresa romana Como eu mostrei a vocês A fresa que eu ia usar E também, como vocês puderam acompanhar A passagem da tauba nessa fresa Eu gosto sempre de mostrar em detalhes Para as pessoas que assistem meu vídeo Algumas ferramentas que eu uso Como é que ela funciona na madeira Eu estou usando aqui uma tupia laminadora Só que eu criei uma bancada invertida Para estar utilizando esses serviços que eu faço Eu acho melhor estar usando ela assim Em uma bancada Do que estar usando ela com a mão, né? Então você vê que o desenho fica dessa maneira É uma fresa pequena Mas que dá um detalhe bacana na madeira Beleza? É isso aí Vamos dar continuidade ao trabalho Olha galera Eu decidi utilizar aqui no tampo Carvilhas Eu estou com uma carvilha aqui de 35mm E o que acontece? Por 8, né? De diâmetro Fiz 4 buracos já Vou fazer o quarto E optei, como falei Por utilizar as carvilhas Poderia estar utilizando aqui parafusos Mas ia ficar a cabeça exposta E como vai ser logo a parte de cima Então eu não vou decidir pelas carvilhas mesmo Nas laterais eu posso optar Ou parafuso Ou carvilha Ok? Então vamos lá Pronto, certinho aqui Certinho Não vou colocar agora Porque eu vou colar antes Para a cola não descer E não pegar também na parte de baixo Aí eu vou colar antes A parte de cima aqui Depois lixar elas A cabeça aqui O que sobrar E a parte de baixo Vai ser introduzida Na montagem da peça E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal